Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa... Bom dia, Tia Sandra. Já tá aqui com a gente. É a Tia Sandra que tá aqui? Seu amado, lógico. Você acha que eu perco um minuto com esses meninos? Seja bem-vinda, Tia Sandra. Seja bem-vindo todo mundo, tá? Hoje, dia 3 do 12. Nossa aula tá sendo gravada, tá, pessoal? Também tô fazendo teste pra ver se vai dar certo essa gravação hoje de novo. Tá, turma. A Tia Sandra tem recadinho pra vocês, tá? Rodrigo, posso ficar com eles aí uns minutinhos? Claro. Pra contar umas novidades do ensino médio? Fique à vontade. Alguns alunos, Tia Sandra, já me perguntaram no e-mail o que que é isso. Aí eu falei assim, aguarde a curiosidade, porque quinta-feira a Tia Sandra vai falar. Então, você fica à vontade. Ah, que bom. Que bom. Aí, Rodrigo, eu vou fazer o seguinte. Você sabe me tornar organizadora? Eu sei. Nunca fiz isso. Pode compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo. Você vai clicar... Você tem que levar essa bolinha verde sua aí pro meu nome, tecnologia. Pegar essa bolinha aqui e colocar pra você aqui. Aham, em cima do meu nome. É arrastar, você tá falando? Ah, é. Arrastar? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ver se dá certo. Pera aí. Vou tentar isso aqui. Se não der, a gente muda. Faz outra coisa. Eu acho que se você clicar também com o botão, mas é porque no meu, né? Ah, deu. Deu certo. Deu certo? Deu aí? Deixa eu ver aqui. Não. Não deu, não. Deixa eu tentar. Acho que clicar com o botão aqui direito, acho que de repente tem opção. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Ah, tá. Designar como apresentador. Vê se deu certo aí. Pronto, a bola está com você. Está trocada aí. É todo seu. Agora eu estou no permão da situation, hein, galera? Vou tirar o meu vídeo daqui. Dati, sabe? Tudo bem. Deixa eu abrir meu chat aqui, porque eu quero ver o povo me dando bom dia, né? Lógico. Porque só tem gente educada nesse nome do A e B. Cadê o meu bom dia? Dos meninos que vão para o ensino médio. Muito bem, Júlia. Gostei de ver. Luísa. Laysa. É Laysa? Falei certo? Digita aí Laysa se eu falei certo. Ai, que lindo. Eu tenho uma prima com esse nome. Eu acho lindo. Nicolas. Beleza. Muito obrigada, viu? É o seguinte, galera. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Vou contar uma historinha sobre o novo ensino médio. O que é isso? Como que é isso? Como é que vai funcionar? E depois eu vou abrir para perguntas. Porque eu sei que muitos podem ter dúvida em relação ao que eu vou falar. Certo? Mas, assim, independente, claro que o que eu vou falar para vocês vai ser em relação à nossa escola. Isso quer dizer que se você for fazer o seu ensino médio ano que vem no Castro Alves, você vai trabalhar dessa forma. Ah, mas todas as escolas vão fazer isso? Não. Nem todas. Cada uma vai se organizar de uma forma com que em 2023 isso vai ter que estar sendo feito. Mas a nossa escola vai começar logo. Por que vai começar logo? Porque a gente quer que em 2023 a turma do ano que vem, que é o primeiro ano do ensino médio, primeira série, essa turma já tenha começado a estudar. Vamos começar a ligar para vocês, por favor. Me dá um retorno aí no chat. O slide apareceu aí? Tá bonitinho aí? Apareceu. Alguém? Ótimo. Obrigada, Laysa. Laysa é linda, hein? Misericórdia. Então, vamos lá, galera. Vou botar ele em... Aí, agora ficou mais bonitinho, né? Tranquilo, Maria Eduarda. Obrigada pelo retorno. Então, vamos lá, galera. Olha só. Até 2023, as escolas, a partir de 2023, todas as escolas deverão estar com um novo ensino médio que é uma proposta do governo federal, ou seja, o Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Educação e Cultura, que reedir a educação no Brasil, além dos conselhos educacionais e tal, estaduais, a CEDU, que é o nosso aqui do estado, a gente vai ter que, no ensino médio, obrigatoriamente, ter, além das disciplinas que vocês já têm, os itinerários formativos. O que que é isso? Você vai ter que aprender, paralelo às disciplinas, aprender a escolher a sua profissão. Certo? Já na primeira série. Então, a nossa escola não vai esperar até 2023. A gente vai começar o ano que vem, porque a gente pensou assim, se você começa o seu ensino médio o ano que vem, 2021, segundo ano você vai estar em 2022, terceiro ano 2023, se Deus quiser, e você também. Porque Deus sempre quer o melhor pra gente. Então, em 2023, você já vai estar saindo do segundo ano. Ou, desculpa, do terceiro ano. Então, você já sai com o seu ensino médio todo renovado, de acordo com a lei e de acordo com o que o MEC está pedindo. Ah, o ano que vem, então, você falou no slide ali que é só a primeira série? Exatamente. O ano que vem, só a primeira série vai estar no novo ensino médio. Segunda série, que é a primeira série desse ano, vai continuar do mesmo jeitinho. E quando a segunda série desse ano chegar na terceira série, que é 2022, aí toda a nossa escola do ensino médio vai estar no mesmo formato. Por quê? Porque vocês já vão estar no 2022. Então, vocês já começaram o primeiro ano com o novo ensino médio. Segundo ano, você já vai estar mais aprofundado no novo ensino médio. Para quando chegar no seu terceiro ano, você já está prontinho com essa proposta aí do novo ensino médio, com as mudanças que o governo exige. E como que mudança é essa? Na realidade, agora, o seu ensino, ele vai ser mais voltado para a modernidade que você atua, ou seja, onde você está. A minha geração, a geração do Rodrigo, o Rodrigo é bem mais novo que eu, a geração do Rodrigo, a geração da professora Lene, nós somos também de uma geração onde as coisas eram de forma diferente no ensino médio. A nossa aventura, a idade que a gente tinha na época que vocês tinham agora, a nossa aprendizagem era muito engessada. O que quer dizer engessado? Só aquilo ali. Então, se a gente queria algo mais, a gente tinha que correr por nossa conta, de acordo com as possibilidades da nossa família. Agora, já fez o ensino médio, desde a primeira série, uma orientação, você vai ter uma orientação da escola, de um professor, de material, tudo prontinho, que vai te ajudar a fazer essas escolhas, a descobrir-se. O que é descobrir-se? É você ser o protagonista da sua história. O que é ser protagonista? Não, não, não. Digita aí pra mim que palavra é essa, vem na sua cabeça? O que é protagonista? Já aprenderam isso ou já ouviram isso? Alguém já ouviu? Pode digitar aí pra mim, que eu não dou aula sozinha, não. Eu gosto que os meninos participem. Senão eu vou encerrar e passar a bola pra Rodrigo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah, Lays. Aí, Lays vai ser minha melhor aluna do ano que vem. Ser a parte principal. Você é dono de si, do seu nariz, entre aspas. Ou seja, você é responsável pelas suas escolhas. Então, a gente tem que saber escolher. É fácil falar essa frase, né? Você é responsável por aquilo que cativas? Então, tem que cativar. Não é assim lá no pequeno príncipe, no livro? Então, nós somos responsáveis, sim, pelas nossas escolhas. E o que a gente vai fazer a partir do ano que vem é aprender a escolher. Traduzindo, assim, entre aspas, seria isso aí. Mas, pra isso, a gente tem que se conhecer. Como que eu vou escolher se eu não sei escolher? Ah, eu quero ser médica porque minha prima é aí e eu acho bonito? Ou então porque eu consulto com uma oftalmologista que é o máximo. Eu quero ser igual a ela. É assim? Não, as coisas não podem ser assim. A sua oftalmologista é ela. Você é você. Então, você tem que se descobrir. E é isso que a nova proposta, isso também, né? Não é só isso, mas isso também, que essa nossa nova proposta aí vem apresentando pra gente. Certo? As nossas habilidades socioemocionais, se nós somos muito ansiosos, ou egoístas, ou muito simpáticos, ou o que que tem em mim que eu posso melhorar, ou que tá bonito demais, eu posso aprimorar. Eu posso continuar porque assim tá dando certo. Isso tudo a gente vai passar a lidar, a aprender, a trabalhar a partir do ano que vem. Em todas as disciplinas e em duas disciplinas específicas que eu vou falar daqui a pouco. Esse novo ensino médio, pras escolas que não têm seis aulas na grade, que são a nossa, a partir do ensino médio, já vão sofrer um pouquinho de mudança, porque eles vão ter que ter. Nós já temos, já, desde que a escola implantou o ensino médio, a gente já trabalha com isso, porque a gente colocou aulas a mais do que o governo exige. Então, a gente já trabalha com essa pegada aí. Então, isso nós não vamos sofrer, porque a gente já tá nessa. Certo? E aqui, o que que seria, então, que o ano que vem vai mudar? No ano que vem, vocês vão ter uma aula a mais de projeto de vida, que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Por isso que tem um ouvidinho aqui, ó, é uma escutatória. A gente costuma brincar, o professor que vai dar aula pra vocês de projeto de vida, que pode ser um professor de vocês, ou alguém de fora, a gente não vai falar ainda, mas esse professor, ele tem que exercitar escutatória. O que seria escutatória? Digita aí pra mim, além da Liza, que só não tem, só não tem só Liza na sala. Deixa eu ver aqui quantos participantes. 50? Nossa Senhora! Cadê? O que que é escutatória? Amanda, Gabriel, André, Ana Luísa, Arthur, Bernardo, vocês estão dormindo, estão em uma travesseira aí, tem que participar, senão o professor Rodrigo não avalia não, hein? As avaliações que a gente dá na participação é por chat ou microfone. Sofia não escreveu nada ainda, Rian, Rond, Vitor. O que que é escutatória? Alguém sabe? Tô esperando, né? Tô esperando. Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Eita, fraca ainda não, misericórdia. Escutatória. Mas escutatória vem de quê, gente? Olha só, o que que é isso aqui, que tá aqui nessa pedra? Escutar, Maria Eduarda, isso mesmo. Escutatória. Escutar. Então, o professor, a pessoa que vai trabalhar com vocês no projeto de vida, ele tem que aprender a te escutar. Por que te escutar? Porque ele tem que entender as suas necessidades, aquilo que você quer falar, aquilo que você quer expressar, ou desenhar, ou escrever. Isso que se chama escutatória. Então, num projeto de vida, é de dentro pra fora. Quer dizer, dentro que tá dentro de você, que a gente tem que ir tirando aí, como uma escultura que ele vai cavando, 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 até chegar no objeto principal que ele quer. Com a escultura dele. É isso aí. É como se nós fossemos um bloco de pedra. E dentro daquele bloco de pedra, tem a gente. Mas quem vai ter que ir cavando ali de fora e tal, fazendo o papel do escultor, somos nós mesmos. Certinho? Estão conseguindo me entender? O papo tá difícil? Não, né? Vocês são um pé no ensino médio, tá todo mundo me entendendo, acreditou eu. Digita aí a letra mais linda do alfabeto, que é a letra S. Quem está me entendendo? Claro que a letra S é essa de Sandra, de Sofia, né Sofia? Ih, só tem Sofia com esse. Beleza, obrigada, ótimo. Assim não me sinto tão sozinha no universo, isso aí, beleza. Então, vou continuar, hein galera? Aí, você, no seu projeto de vida, você vai aprender a refletir sobre você mesmo, certo? E vamos aprender também, como analisar, assim, as nossas reflexões. Por que que eu tô pensando nisso? Ah, esse ano tá um ano difícil pra todo mundo. Um ano muito complicado, pesado, difícil, o ano não acaba mais, né? Pelo amor de Deus, parece que tem 220 dias no ano 2020. De tanto que a gente já fez esse ano, de tanta coisa. Você abre lá, todo dia lá, seu educacional, não. O seu portal, o Positivo On, tem aquele monte de coisa. A mesma coisa é com todo mundo. Todos os alunos, professor, a mesma coisa. Eu, enquanto coordenador e professor, a mesma coisa. Então, assim, abre meus e-mails, tem lá o PL do Rodrigo, o PL da Lênia, o PL da Gersiane, da Marilsa, dos meus professores do ensino médio. E todo dia, assim, o volume de coisa aumentou pra muita gente. Acredito que os pais de vocês também, no serviço deles. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. Mas a gente tá chegando no final do ano e a gente tá vencendo. Força, coragem e fé. A gente que tem isso dentro da gente, a gente vence. E com certeza vai vencer. Por isso essa imagem aí, ó, subindo a montanha. E nós vamos subir a montanha do ensino médio. Porque quando a gente chega lá no terceiro ano, a gente vai visualizar, assim, ó, um ar de possibilidades. E é isso, pra isso que veio o novo ensino médio. Dúvidas? Tranquilo? Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Já viram essas coisas lindas aí? Vou fazer uma dinâmica com o Rodrigo. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Que vocês vão aprender o ano que vem. Que lindo! Quem tá vendo as imagens... Quem tá vendo as imagens de dois garotões lindos? Ninguém? Eu tô. Que lindo, hein? Só o Rodrigo que tá vendo? Ah, Maria Eduarda tá também. Que bom. Heitor? Ótimo. Pois é. Rodrigo vai digitar pra mim no Priva. Rodrigo, no Privado, hein? Rodrigo, não vai dar cola, hein? Pera aí. Rodrigo vai digitar pra mim. Rodrigo, você vai digitar uma qualidade que você acha que você tem. Pera só um pouco aí, que eu tenho que achar o técnico. Ah, já achei. Só uma aí, Rodrigo. Você pode ir em cima do meu nome e clicar. Também dá certo. Aham. Rodrigo, é só uma, tá? Pronto. Ah, você realmente, Rodrigo. Você tem essa qualidade mesmo. Concordo. Agora, vocês, alunos, vão digitar pra mim aí uma qualidade que você enxerga no professor Rodrigo. Pode digitar. Olha, que lindo. Concordo, Lara. Ah, que fofo. Eu também acho isso. Verdade, Maria Eduarda. Também concordo. As duas, Maria Eduarda. Ai, é, Júlia. Isso mesmo. Até agora, ninguém falou o que você falou, Rodrigo. Mas todas são ótimas. Depois eu te conto. E pra todos, não, Kaique. É no Priva. Rodrigo não pode saber. Nicolás, ótimo. Isadora. Ih, Rodrigo, tem uma que tá ganhando aqui, hein? Ô, Sam, é o privado pra você, né? É o privado pra você. Né? O Hérgio, eu tô mandando pra você. É o privado pra você ou o privado pra mim? Pra mim, lógico. Ah, tá bom. Porque eles tão colocando pra mim também no privado. Obrigado, meus amores. Coloca pra tia Sandra. Então, gente, tudo isso aí tá certinho que eu concordo exatamente, Rodrigo. Carismático, paciente, prestativo, atencioso, divertido, alegria. É engraçado. Ó, Rodrigo, te chamam de palhaço. Vê se pode. Vê se eu tô só repulhando, hein? Palhaço, gente. Engraçado pra você que é palhaço. É de bem com a vida, traduzindo, né? Agora, gente, olha só. Ninguém falou o que ele falou. Só que todas essas aí culminam com o que ele falou. Porque o Rodrigo falou que ele é bom ouvinte. Se a pessoa é bom ouvinte, ele é uma pessoa carismática, paciente, explica bem. Mais do que botar atencioso. Quem é atencioso, é bom ouvinte. Ronald colocou atencioso. Valeu, Ronald. Tudo isso aí. Parcerão. Ah, tá vendo, Rodrigo? Pode valorizar o passo, hein, Rodrigo? Ó, com certeza. São de ouro esses meninos. Exatamente. Tudo isso que vocês escreveram são qualidades que vocês enxergam, mas que pode ser que o Rodrigo ainda não tenha enxergado nele. De repente, o Rodrigo não acha que ele é paciente. Ele pode se sentir, na maioria das vezes, impaciente e achar que a impaciência domina, impera nele mais do que a paciência. E eu, como Sandra, amiga dele, como coordenadora dele, como colega de profissão de matemática dele, eu não acho que ele seja impaciente. Pelo contrário, ele sempre é paciente. Além disso, o Rodrigo tem uma técnica que eu acho linda, que é olhar no seu olho. Ele é um professor que te olha nos olhos. Ele é um amigo que te olha nos olhos. Ele é uma pessoa que te olha nos olhos. E faz a diferença. Porque falar com você, de cabeça baixa, nem te olhar, ou olhando para outras coisas, não é legal. Isso não é ser atencioso, não é verdade? E ele tem essa característica. Então, são coisas que fazem dele também um excelente profissional. Porque um professor de matemática, ele tem que exercitar a escuta, exercitar a fala, exercitar a interpretação. Porque ele tem que se fazer entendendo pelo aluno dele. Senão, o que adianta o Rodrigo ficar aí te explicando que é um delta igual a B ou para menos 4AC se você não vai nem entender o que fazer com isso? Não adianta. Não é verdade? Então, é só para vocês perceberem como que vai ser trabalhado um pouquinho esses itinerários formativos. Ou seja, o projeto de vida, a oficina de texto, que eu vou falar daqui a pouco, que vai descobrindo, lapidando aquela pedra bruta que eu sou lá atrás. Que eu fui, né? Que vai lapidando. Eu mesmo escutou e vou quebrando todas as minhas pedrinhas ali e vou melhorando e evoluindo. Assim que funciona. Dúvidas? Tranquilo? Então, gente, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês como vai funcionar essa primeira série do Ensino Médio do Castro Alves. Vocês vão continuar com as apostilas. Só que agora nossas apostilas vão vir totalmente remodeladas. Tem alguém, acho que é com o microfone aberto aí. Está dando um sonzinho aqui. As apostilas vão ser totalmente remodeladas. Então, nós vamos receber agora livros didáticos. Só que a apostila vai ser em forma de livro. E a sua apostila, ela vai vir duas apostilas ao invés de uma que você recebe. Por quê? Porque os conteúdos, eles mudaram. Não é que eles mudaram de forma em volume, em quantidade. Eles ficaram mais adaptáveis ao Ensino Médio. Então, nós vamos ter mais o marketing mudou. O design da apostila, ela é muito mais colorida. Ela vem com dicas de série de Netflix para eu poder trabalhar dentro da matemática. Ela vem com algumas atividades de atualidades. Por exemplo, estou dando TV lá na primeira série do Ensino Médio, que é uma matéria que se chama Progressão Geométrica. Vou trabalhar com juros. Eu, como professora de matemática, ao mesmo tempo que vou trabalhar com juros, eu também vou trabalhar com meus alunos sobre o que é uma aplicação financeira, como que eu posso investir o meu dinheiro, se você tem uma reserva de emergência, se você sabe o que é uma bolsa de valores, um tesouro direto. Ah, eu vou aplicar no CDB. O que é isso? Ah, eu vou aplicar a rentabilidade pelo CDI. O que é isso? Ah, não, quem está bombando no momento é o LCA com as letras de crédito de agronegócio. Mas o que é isso, gente? Então, você, primeiro ano do Ensino Médio, vai começar a aprender essas coisas também, porque isso também faz parte da sua formação quando você sair lá na terceira série. Então, nós vamos no paralelo, na formação, por isso que é itinerário. Itinerário é ao longo do seu Ensino Médio, você vai tendo todas essas coisas que vão agregando a sua formação acadêmica, ou seja, aquilo que você vai aprender no Ensino Médio. Quando eu falo assim, ó, eu moro aqui em Vila Velha, eu vou daqui para o Castro Alves, lá em Santana. Então, qual é o meu itinerário, né? Onde eu vou passar, é o meu caminho. Então, por isso o nome, itinerários formativos. É para a minha formação. E aí, já o ano que vem, você vai receber, além de as apostilas, que nós vamos passar a chamar livros didáticos, nós vamos receber também as apostilas desses itinerários. E essas apostilas vão vir duas para o semestre. No primeiro semestre, você recebe duas, e do outro duas. Por que duas? Porque vai ser uma de projeto de vida e a outra de oficina de texto. Além disso, você vai receber um livro de atividades só do Enem. E já na primeira série, porque nós vamos começar a preparar o aluno com afinco, quer dizer, com bastante intensidade, já na primeira série. Para chegar no terceiro ano, ele já está preparadíssimo. Aí é só revisar. Além da plataforma digital do Positivo 1, vai passar por uma transformação para o Ensino Médio, porque nós vamos ter várias atividades lá, avaliativas, semanais, justamente para que você possa exercitar tudo aquilo que você aprendeu. E tudo isso, gente, serviços integrados, o que é isso? Tudo isso vai ser uma coisa ligada à outra, para que você possa ter lá no final do seu primeiro, do seu segundo, do seu terceiro ano, uma formação mais completa, uma preparação mais completa do seu Ensino Médio. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? As apostilas são duas com o bimestre. Então, do mesmo jeito que é esse ano, você tem quatro apostilas, não é? De conteúdo. Agora você vai ter duas. Por que duas? Porque as nossas apostilas, elas vão ser divididas como o Enem. Aqui, ó. Como assim divisão do Enem? O Enem, os meninos do terceiro ano, por exemplo, estão fazendo agora, nesse distante, um simulado de 90 questões de linguagens, códigos, tá aqui, ó, LG, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Por que linguagens, códigos? Quer dizer, português, literatura, redação, espanhol, inglês, educação física e artes. Isso é linguagens. Isso tudo vem agora, pra vocês, no ano que vem, em uma apostila só. Depois, matemática e ciências da natureza. O que é ciências da natureza? Ciências da natureza é física, química e biologia. Vão vir juntos, numa apostila só. E, complementando aqui a de linguagem, que eu esqueci de falar, as ciências humanas, que é geografia, história, sociologia e filosofia. Então, vocês vão receber agora, sim, o Frens, traduzindo, separadinho os conteúdos. Dentro das habilidades e competências que o MEC exige que a gente trabalhe com vocês. Que vocês saiam na sua formação já de educação básica. Quer dizer, saia do ensino médico. Tudo isso prontinho aí dentro da sua cabeça. Beleza? Além disso, os dois guias de estudo, onde a gente vai ter exercícios do Enem. Além da apostila do projeto de vida e além da apostila de oficina de texto. Oficina de texto, já vou falar para vocês o que é. Aqui é mais ou menos uma abertura aí de como vem a nossa apostila. Então, a apostila vai ficar muito mais colorida, mais dinâmica. Ela tem dicas. Como eu falei para vocês, o Rodrigo está dando conteúdo, o professor está dando conteúdo. Então, ali traz alguma dica para você trabalhar aquele conteúdo de uma forma prática. Como que eu posso jogar isso na atualidade? Como que está organizado isso? Como que cai no Enem? Acabei de dar um conteúdo agora para o pessoal da segunda série do Ensino Médio. Se chama análise combinatória. Eles aprendem assim, como calcular senhas, quantidade de senhas, números de telefones, cardápios quando eu for fazer uma distribuição. Como que eu posso organizar uma escala para trabalhar no hospital onde você tenha uma equipe com cirurgião, médico, enfermeiro. Tudo isso a gente aprende nessa matéria. Então, com o comitante, quer dizer, junto com isso, o que eu posso agregar para meu aluno na hora que eu estou dando essa matéria? Estou falando de matemática, gente, porque é a minha praia. Mas isso acontece com todas as disciplinas. O professor Enzo está dando sobre os biomas brasileiros. Aí ele vai falar do Pantanal. Na sua apostila do ano que vem, já vai trazer alguma coisa sobre as queimadas do Pantanal. Qualquer uma coisa que aconteceu esse ano, que foi uma catástrofe estratosférica. De tão grave que foram as queimadas no Pantanal. E infelizmente nós vamos escolher isso de forma negativa. Então, tudo isso aí vai passar a ser trabalhado com vocês. Já dentro do material novo que vocês vão receber o ano que vem para aqueles alunos que vão continuar conosco. Estou falando isso com vocês, mas assim, independente ou não de você estar ou não no Castro Alves o ano que vem, para onde você for, um dia, que seja em 2023, você vai ter que exigir, porque a escola que você tiver tem que trabalhar essa pegada aí, certo? Porque é uma exigência do MEC. Então, a apostila vai trazer as questões com dicas ao lado, de onde cai, como cai, onde caiu aqui no Enem, o que eu estou trabalhando naquela questão, se é a interpretação de texto, ou se é o raciocínio matemático, lógico, ou se é o raciocínio de contas, ou se é a geometria espacial, para o aluno aprender a visualizar melhor aquilo que ele está fazendo, a construção do conhecimento. Então, tudo isso, dicas e resumo, vem do ladinho ali para te ajudar a aprofundar aquele conhecimento, ou te ajudar a fazer o conceito daquele exercício ali, daquela questão do Enem. Beleza, galera? Agora, vamos lá, hein? O projeto de vida, eu já falei sobre ele, aí aqui está um pouquinho mais, você é o principal, e dali a gente vai destrinchando, igual o cara lá do escultor que eu falei para vocês. Então, aquele material que vocês vão receber para trabalhar o projeto de vida, ele vai trabalhar todos os sistemas aqui, a sua identidade, a sua adolescência, a sua organização, como que ela é, propósito, reconhecendo você, o propósito, qual o meu propósito de vida, o meu propósito familiar, o meu propósito do meu futuro, o que eu quero? Espaços e vozes, né? A sua identidade, o trabalho, as conexões de trabalho, o sentido do trabalho, quem é que manda de verdade, tudo isso voltado para o trabalho, um pouco de empreendedorismo vocês vão ter também, espaços e relações. Eu me dou melhor para onde? Eu sou uma pessoa muito introspectiva, é o meu jeito, eu sou tímido, não dá para me ficar lá na frente, igual o Rodrigo dando aula, porque eu sou muito tímido. Então, para onde que eu vou? Então, tudo isso aqui vai ser trabalhado nesses três anos dentro do projeto de vida. Depois, a oficina de texto. A oficina de texto, o nome é esse, mas não tem nada a ver com esse negócio, você pensar assim, ah, eu vou ficar escrevendo em aula de unidação? Não. A oficina de texto é tudo isso aqui. Ou seja, você, de novo, porque os itinerários formativos é a sua formação, certo? Você vai aprender a fazer um retrato de si mesmo. Então, você vai aprender a se identificar, sua autobiografia, sua maneira de se relacionar. Você é uma pessoa que, para a gente, você tem, vou dar um exemplo, tem alunos que quando tem união de pai lá na escola, lá na época do presencial, né, a mãe sentava perto da gente e a gente falava do filho, aí ela falava assim, nossa, mas esse não é meu filho, não. Uma vez eu recebi uma mãe, me lembro como se fosse hoje, só para vocês terem uma ideia do que é isso. Eu falava assim, nossa, mas o seu filho é muito quietinho na aula, ele não abre a boca, ele tem maior dificuldade para falar. Aí ela falou, Sandra, esse é meu filho, não. Aí eu falei, não, por quê? Ela falou, Sandra, esse menino em casa não para, ele é agitado, ele fala o tempo todo. Para você ter uma ideia, do portão ele já chega gritando, mãe, cheguei, e já joga a mochila para o outro lado. Aí eu fiquei horrorizada, eu falei, gente, mas esse não é o Rodrigo, esse não é o Rodrigo que eu conheço. Por quê? Porque às vezes você demonstra uma coisa que você não é. No fundo, no fundo, você não é. Então, isso tudo vai ser trabalhado. Muitos de nós temos essa característica. Você queria ser outra coisa que você não é. E auto-relacionamento, como eu me relaciono com as pessoas, tudo isso vai ser trabalhado com vocês dentro da disciplina de oficina de texto. Beleza? Então, assim, gente, resumindo o que eu falei agora, hein? Foco no Enem. A partir do ano que vem, primeiro dia de aula até o último dia de aula da terceira série do ensino médio mais de 2023, porque você vai passar todos os anos direto e reto, você vai ter um volume muito maior de conteúdos do Enem, porque até lá no final, você vai estar muito mais bem preparado. Então, foto no Enem. Você vai ter uma nova plataforma digital, porque muitas das coisas que nós vamos usar a partir do ano que vem vão estar no livro digital de vocês, ou seja, dentro do Positivo On, que está passando por uma reformulação, justamente para isso, para receber vocês no ano que vem, para a gente trabalhar dessa forma, e você vai ter muito mais avaliações. Para vocês terem uma ideia, o terceiro ano hoje, que está fazendo um simulado e vai fazer outro amanhã, eles têm um simulado por semana. Isso já há muito tempo. E isso fez com que o nosso terceiro ano aumentasse muito o nível de alunos que entram na universidade. Ontem, nós demos uma bolsa de 50% que a Multivix ofereceu para a escola. A Multivix foi lá na escola, a coordenadora conversou comigo e falou Sandra, você vai escolher um aluno do terceiro ano. Quando chegar o início de dezembro, você vai escolher um aluno do terceiro ano. Esse aluno, ele vai escolher o curso que ele quer na Multivix e a universidade vai dar uma bolsa de 50% para ele no curso todo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um apanhado de alunos de terceiro ano que estão com a gente desde o primeiro ano do ensino médio, olhamos todo o perfil daquele aluno em nota, pegamos os primeiros cinco colocados, mandei para os professores fazer uma votação e aí nós chegamos em três alunas. Essas três alunas empataram. Dentro dessas três alunas, nós olhamos o nono ano, como que ela era no nono ano, perfil dela em todos os sentidos, não só de nota, todos os sentidos. Relacionamento com as pessoas, com a escola, com os professores, tratamento com as pessoas, dedicação aos estudos, porque tudo isso conta a gente. Tem muita gente aí que é dez de cima e embaixo e que ainda não se encontrou na vida, enquanto profissional. Por quê? Porque as nossas emoções, o nosso sentimento emocional falaram muito alto. Então, tudo isso aí foi analisado até chegar em uma aluna. Aí, ontem, eu liguei para a família dessa aluna, falei que ela ganhou essa bolsa, a aluna escolheu o curso de direito. Ela vai fazer o curso de direito, que são quatro anos e meio, pagando só metade do curso. Ainda tendo a chance de, se ela for uma excelente aluna, conseguir aumentar essa bolsa. Ao invés de 50, ter mais desconto ainda. Então, eu acho, assim, que isso é uma coisa que tem que ser construída desde a primeira primeira assistência do ensino médio. Claro que, na verdade, na verdade, é lá atrás que você entra na escola. Mas, é no ensino médio que é a sua construção para a sua formação, ali de, que você comece a pensar nisso de verdade. Então, você tem que estar preparado. É ali que você começa a ver que não tem que ficar mais com aquelas brincadeiras idiotas de criança, que já passou, você está em outra fase, você agora é ensino médio. Então, às vezes, você vai fazer brincadeirinhas na sala, mesmo no ano que vem. Lembra o presencial que já está perto, que a vacina já está quase perto da gente, né? Vamos analisar assim, pensar positivo. Aquelas brincadeirinhas não cabem mais. Por quê? Porque você ensina o médio. Eu brinco muito isso com os alunos, principalmente os meus alunos de segunda e terceira série. Pensa com cabeça de ensino médio, porque agora você ensina o médio. E o ano que vem vai ser assim para vocês. Então, o seu perfil vai ser outro. Muda totalmente. Ah, mas eu vou deixar de brincar? Não, de jeito nenhum. Eu brinco direto. Brinco muito, principalmente com os flamenguistas. Esquece que terça-feira teve jogo, tá? Esquece. Mas eu brinco direto, porque eu acho que a brincadeira faz parte do negócio. Certo? Então, isso daí que espera vocês aí pela reta. Então, eu acho assim, vocês estão partindo para um caminho que é bem bacana para vocês. Tudo isso que está sendo feito, todas as escolas do Positivo o ano que vem, eles testaram algumas experiências lá nas escolas deles de Curitiba, que são escolas de porte alto e cara. Seria como se fosse o nosso Colégio Leonardo aqui, que é um colégio bem, o perfil nível muito alto. Enquanto a gente paga em uma mensalidade de 600, 700 lá, é quase 3 mil dependendo da série. Então, é outra realidade e a gente está pensando no que é melhor para os nossos alunos. O Enem, ele está para passar por uma mudança e essa mudança seria o Enem seriado, você fazer o Enem a cada final de série. Vou fazer o Enem no final da primeira série, no final da segunda série, no final da terceira série, depois junta todos os meus pontos do Ensino Médio e vejo em que curso eu consigo entrar. É assim. Então, aquela universidade que oferece o curso que eu quero, se na UFIS oferece o curso que eu quero, eu tenho que ser, tem 30 vargas do curso que eu quero, eu tenho que ser uma das 30 maiores, a minha nota, senão eu consigo entrar. Algumas universidades no país já são assim, a Universidade de Brasília já tem alguns cursos que funcionam assim, já tivemos alunos fazendo o curso, ele só não foi no final porque ele não quis ir para Brasília, mas ele fez o vestibular no final da primeira série, fez no final da segunda série, isso já tem uns 5 anos. E depois ele resolveu ficar no Rio porque ele passou na Federal do Rio em Niterói. Então, ele resolveu fazer farmácia lá no Rio porque era federal e ele não ia pagar e ele não tinha condições de pagar uma particular aqui em Vitória. Beleza, galera? Entenderam o que eu falei? Está dado o recado? Já sabem agora o que é o novo ensino médio? Então, para ver se vocês entenderam mesmo, Rodrigo, agora você vai anotando aí quem vai participar, tá? Para a gente valorizar o passe. Eu quero que você digite aí para mim em uma palavra, você aluno, os 48 alunos que estão na sala, ok, 50 comigo com o Rodrigo, digita aí para mim em uma palavra o que é o novo ensino médio? Vamos ver se pegou mesmo. Não precisa ser no privado, não. Ah, Júlia, ótimo, Júlia, futuro, isso aí. Outra, só Júlia? Então, Rodrigo, anota Júlia Lima aí, nono B. Aprendizado. Gostei dessa revolução aí, hein, Maria Eduarda? É verdade, a nova era que se descortina e abrem as cortinas para vocês, alunos, mudanças. E isso, Lara, também acho que é um investimento nos alunos, porque é um investimento cultural, né? É um investimento de todas as formas dentro do, daquilo que você precisa em conteúdo, informação, formação profissional, formação intelectual, inovação também é uma palavra que eu gosto muito, porque a gente está inovando a cada dia, a gente tem que fazer isso, senão a gente vai ficando para trás, uma nova oportunidade, isso mesmo, Rodrigo. Porque agora, tudo isso que eu falei com vocês, isso não foi uma coisa assim, que caiu do céu, isso foi trabalhado, esse material que vocês vão receber ao ano que vem, ele foi pensado, foi trabalhado, foi discutido, debatido, foram feitas pesquisas com jovens do Brasil inteiro, para escrever esse material aí da oficina de texto e dos itinerários formativos no geral, então tudo isso, foi uma coisa muito bem preparada, que ensina de dados, de estatísticas, que foram vendo as preferências dos jovens, o que eles gostam, ah, o pessoal está bombando na Netflix o seriado lá da menina do xadrez, não sei se alguém já assistiu esse, o Gambito da Rainha, então, o que a gente pode tirar dali para passar para os nossos alunos, isso aí, o Gambito da Rainha, excelente, então, que de aprendizagem ali, o que a gente pode trazer para o nosso universo, porque está todo mundo conectado, ah, eu assisti Crawl lá, a Rainha da Inglaterra, eu posso usar aquilo ali nas minhas aulas de história, quando o professor for dar alguma coisa sobre a Inglaterra, ou sobre a Revolução Industrial, ou alguma coisa assim, o que eu tiro ali de ensinamento, então, é mais ou menos por aí, e é disso que a gente está falando, beleza, galera? Tranquilo? Rodrigo, obrigado aí pelo espaço, espero que os meninos tenham gostado, tenham entendido, eu acho que é muito importante para eles terem esse contato sobre isso, porque é muita coisa na cabeça, assim, para a mudança, e eu sei que fica aquela ansiedade, e ao mesmo tempo aquele medo, ai meu Deus, vou para o ensino médio agora, arrancando os cabelos, não é nada disso, pelo contrário, ensino médio me conta muita mão na massa, projetos, primeira série faz um projeto maravilhoso do Outubro Rosa, segunda série faz um projeto excelente do Setembro Amarelo, além dos outros projetos da escola, e o projeto Mobiliza, que é um projeto social, onde a gente ajuda as pessoas, que é feito por todo o ensino médio, então, é baseado em projetos, e é assim que tem que ser, eu penso eu, enquanto coordenação. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está entendido? Agradeço, então, o espaço do professor de vocês, agradeço a presença de vocês, a participação de vocês, que foram, assim, muito solícitos em digitar aí, para eu não me sentir sozinha no universo, porque é muito ruim a gente para falar, fala fora e não tem ninguém aí. Eu sei. Vocês têm que ser solidários com os professores, gente, pelo menos, assim, digita, oi, professor, estou aqui, pode continuar falando, estou te ouvindo, faz parte da solidariedade, né, Rodrigo? Dá uma saudade daqueles meninos que falam sem parar, né? Nossa senhora, a gente já recortava daquilo, né? Estou com saudade daquela gravação. Para a gravação, para a gravação aí, que agora não vão sentar além, hein? Espera aí. Vai.